Fala Fabuloso! O que faria se um mago quisesse criar uma ou mais magias? Permitiria? Como colocar limites nisso? Cara, normalmente eu não permito não, porque esse sistema já tem tanta magia, mas tanta magia, que provavelmente se o cara quiser criar alguma, ele tá provavelmente quebrando as regras pra pegar uma magia mais forte antes da hora. Nunca um mago vai dar uma ideia de uma magia mais fraca do que as que ele já tem. Então o jeito que eu permito esse tipo de atitude é no máximo adaptando aquela magia. Tudo começou há muitos e muitos anos atrás. Quando um amigo meu jogando com um mago meio trevoso, queria que a sua bola de fogo não desse dano de fogo, mas dando um necrótico. A partir daí abriu uma barreira que nunca mais fechou na minha cabeça. Imagina que um mago do grupo, ele é tipo um criomante, um mago do gelo. E quando ele chega no nível de pegar a bola de fogo, ele vai lá e pega a magia bola de fogo e começa a usar a magia bola de fogo. Meio palha, né? Se já combina com o histórico do cara, com o background do mano, um negócio de gelo, por que não criar uma magia de bola de gelo? Todos os dados vão ser iguais à bola de fogo. A única diferença é que o dano não vai ser do fogo, vai ser por gelo. Então o mago vai se preparar e vai fazer aquela magia poderosíssima e jogar um gelo na galera, que vai viajar o campo de batalha, acertar num ponto e se espalhar congelando todo mundo, causando um dano com os gelos espetados e furando todos os adversários, que podem nem ao menos chegar a cair no chão, tamanho a força das lanças de gelo que empalaram seus corpos. Por que não fazer isso, hein? Por exemplo, suponhamos que tem um bardo no grupo e ao invés de escolher a magia consertar, ele quer conversar com o tio porque tá no histórico do personagem dele, ele não aprender a magia consertar, mas sim a magia quebrar. Vai funcionar quase do mesmo jeito, mas ele dá uma tocadinha no negócio, negócio... Dá uma entortada, dá uma desfuncionalidade, o copo fica furado, o prego fica torto e se solta da tábua, a mesa fica bamba. É uma magia que ele acha muito mais engraçado quebrar as coisas do que consertar. Então dá pra trocar uma ideia com o mestre pra você não aprender a magia consertar, mas aprender a magia quebrar. Com certeza o bardo poderia fazer coisas muito mais engraçadas quebrando as coisas dos outros do que consertando. Ou, por exemplo, eu tô jogando com um bruxo, que ao invés de aprender a magia rajada de veneno, que ele dá um ataque no inimigo até 3 metros de distância, que se o inimigo não passar num teste de constituição, ele sofre um D12 de dano venenoso. Agora se, por exemplo, esse bruxo fez um pacto com uma criatura que invade mentes, ele poderia, quem sabe, trocar esse dano de veneno por um dano psíquico. E ao invés do teste de constituição, um teste de sabedoria, pra dar aos tais famigerados um D12 de dano. Ou, por exemplo, aquela magia armadura de Yagatis, que é uma magia especial que recobre você e todo o seu equipamento com frio especial. Aí o bruxo ganha 5 pontos de vida temporários, e quando uma criatura atacar o mago quando ele tiver esses 5 pontos de vida, ele imediatamente toma 5 pontos de dano. Dá pra trocar o elemento de frio por fogo, ou elétrico, mas claro que não dá pra fazer com todas as magias, tem que basear no conceito do personagem. A não ser que o conceito do personagem seja tipo um arquimago, que o foco dele é justamente adaptar todas as magias. Mas aí todas as magias dele vão ter que ser diferentes também. No final das contas, eu só jogo as sementes. Quem tem que plantar essa ideia na cabeça do mestre é você. Hey man, tô querendo criar uma história onde os players serão crianças ou adolescentes num mundo hostil onde coisas estranhas e bizarras acontecem sem explicação aparente. Seria algo focado em fuga resolver enigmas? Existe um sistema voltado pra isso? Meu amigo, arquivos paranormais. Procure saber. Parece que tu tá descrevendo o sistema. É como se tivesse perguntado pra mim, Fafá, eu tô querendo jogar uma aventura com guerreiros, magos, dragões e elfos. Você conhece algum sistema legal onde isso pode rolar? E eu responderia, é Day Day com certeza. Então, pra essa sua pergunta eu te respondo, arquivos paranormais com certeza. Fafá, quando o personagem passa de nível, como seria essa passagem física e psíquica para o personagem? Bom, é uma ótima pergunta, mas é muito individual como vai ser essa passagem. Dependendo muito de como é esse personagem, qual é o nível que esse personagem já tem e qual é a classe que ele vai pegar. Tipo, se é um guerreiro de sexto nível que vai passar pro sétimo, ele vai ficando cada vez mais atento ao combate, percebendo as vulnerabilidades das armaduras dos inimigos e percebendo mais como enfrentar as férias que ele já enfrentou em todos esses anos de combate. Se for um bruxo passando de nível, ele pode ser cada vez mais conquistado pelo seu patrono ou se tornando cada vez um devoto dele mesmo sem querer. Um clérigo passando de nível pode ser cada vez mais bem recebido nos vilarejos, podendo até conquistar alguma hierarquia na ordem eclesiástica da sua igreja. O bárbaro pode ficar cada vez mais curioso com os melindres da sociedade e desejando cada vez mais a selvageria. O mago pode ter compreensões cada vez maiores sobre o universo. O feiticeiro pode, descobrindo cada vez mais os seus poderes internos dentro do seu corpo. O paladino, compreendendo cada vez mais a sua devoção. O monge, compreendendo cada vez mais o seu papel nesse universo que envolve a vida e a morte. O druida, descobrindo a cada minuto novas formas de vida que ele nunca poderia esperar que sua deusa fosse capaz de produzir. O randy se tornando um especialista cada vez melhor em seu terreno favorito. O bardo aprendendo novas canções e escrevendo novos poemas. Assim como o ladino aprendendo novas técnicas para matar as pessoas encontrando pontos vulneráveis em sua anatomia. E ao mesmo tempo aprendendo cada vez mais como passar despercebido numa multidão. Normalmente os personagens vão golgando isso aos pouquinhos. Mas eu como mestre gosto de dar uma importância cada vez maior a um poder que eles estão usando pela primeira vez após ter passado de nível. Tipo o mago vai aprender uma nova magia? Eu converso com ele pra ele escrever bem como é que vai ser. Ou falo que realmente depois de semanas de estudo você conseguiu dominar aquela arte. O novo talento que o guerreiro pegou pra ele ficar cada vez mais hábil com seu machado. Aviso pra ele que agora ele já percebe melhor as individualidades de cada armadura e seus pontos vulneráveis. Que o ladino já conseguiu traçar um padrão de luta do guerreiro. E agora ele sabe que quando ele finge atacar pela direita ele deixa um flanco quando ele levanta o escudo numa área. Então ali é um ótimo ponto para dar o seu ataque furtivo. Que agora vai dar um das seis a mais de dano. Então pelo menos pra mim vale muito a pena dar essa importância maior. Justamente por ele estar se adentrando no espaço diferenciado da aventura. Finalmente o personagem conseguiu aquela evolução que ele queria. Então vamos fazer uma festa em comemoração a isso. E tá com uma pergunta em mente que precisa ser respondida com urgência? Manda um pix aqui pro canal com a pergunta. Fabularoficial arroba gmail.com A sua pergunta vai ser tratada com toda a urgência que ela merece. A sua pergunta vai ser tratada com a pergunta.